Oi amorecos, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje eu vim trazer pra... Pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo comparando algumas fraldas que eu tenho aqui. Eu reparei que as fraldas que eu tinha tinham tamanhos muito diferentes. Por mais que todas fossem M, elas tinham formatos, tamanhos diferentes. E resolvi abrir meus pacotes e comparar aqui pra vocês 10 marcas de fralda pra vocês verem a diferença, o tamanho, enfim. Pra ajudar aí vocês na hora de escolher a fralda pra vocês. E na hora de saber qual fralda usar primeiro, se você tiver feito algum estoque. Então eu vou mostrar aqui tudinho pra vocês como é que elas são. Eu ainda não usei todas, mas as que eu já usei, gente, eu sempre deixo nos vídeos de acabados. Eu falo sobre as fraldas, se eu gostei, se eu não gostei, se vaza, se eu não vaza. Enfim, eu deixo tudo nos vídeos de acabados. Eu vou fazer uma playlist só de vídeos de acabados aqui. Então é só você ir lá que eu falo tudinho, tá bom? Bom, gente, então eu vou começar aqui o comparativo. E só pra vocês terem uma noção, eu vou comparar em relação a essa fralda aqui, ó. Essa P da Pampers é a que eu vou usar como referência pra vocês terem uma noção da diferença de tamanho entre as fraldas M, etc. E vou usar uma P dessa como amostra também. Essa P da Pampers vermelha, ó, ela é bem grandinha, maior do que outras, tipo da galinha pintadinha, maior do que outras, ela é bem grandinha. Então vai dar pra ter uma noção boa. Então tá aqui, ó, gente, a nossa referência. E eu vou começar comparando com essa daqui, ó, da Luna e Tunis, tamanho M. Ela diz que é de 5 a 9,5 kg. E, olha, elas são praticamente do mesmo tamanho. Na verdade, a P da Pampers chega a ser um dedinho maior do que a M da Luna e Tunis. Deixa eu comparar aqui aberta. Ó, é bem próximo. Essa é a M da Luna e Tunis. Ela tem a cintura elástica, ó. Tem a camadinha de absorção aqui de gel. E ela é bem molinha, gente. É uma fralda bem molinha. Então ela é um pouquinho menor do que a P da Pampers. Então se você tiver essa fralda aqui, recomendo você a usar logo. Porque senão você vai acabar perdendo. Agora eu vou comparar com a M da Pampers mesmo, vermelha. Essa daqui é a M. Pouca coisa de diferença, gente. Da P pra M, ó. Não é muito. Diferença não. Essa daqui da Pampers, ela é de 6 a 10 kg, ó. Comparando assim. É, abrindo aí você sente a diferença. Aí tem bastante diferença. Ela não tem cintura elástica, assim como a P também não tem. Mas ela até que é grandinha, ó. No conjunto todo, ela até que é grandinha. Agora eu vou ver essa daqui, ó. A Rugs Azul. Ela diz que é de 5,5 kg a 9,5 kg. Olha, gente. Essa daqui de cara eu já achei bem pequena. Ela é bem estreitinha. A Pampers é mais larguinha, assim, na lateral. Ó. Pra vocês terem uma noção. Ela é a mesma largura quase da P. Se comparar com a Pampers vermelha, ó. Ela é bem menor. Bem mais fininha, ó. Ela também não é muito comprida. Não tem cintura elástica também. Achei ela bem larguinha, ó. O formato dela é diferente. O legal dela é que a barreira dela de cima vai até bem aqui em cima. Ó, o gelzinho dela vai até bem em cima. Então, protege bastante pro pipi. Ela tem essa camada azul também, que protege. Atrás pega bem embaixo. Diferente da Pampers. Que pega logo aqui em cima. Ela pega bem aqui embaixo. Que começa o gel. Fica uma boa parte do bumbum do bebê sem o gel. Ó, achei ela bem pequena, né, gente? Sinceramente. E ela não estica muito. Achei ela bem justa. Ela tem esse elástico aqui, ó. Bem justo. Também tem que usar logo. Então, vamos pra próxima aqui. A próxima que eu vou comparar é essa daqui, ó. A M da Kramer. Que pega de 4 a 9 quilos. Nossa, gente, me surpreendi. É bem grande, ó. Bem comprida. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Comparando com a P. Não parece, mas ela é bem comprida. E ela tem uma boa parte dela. Ela é praticamente toda, ó. O gel vem até aqui em cima. A partezinha de gel, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Vem logo até aqui em cima. E na parte de trás, ela também vai até bem lá em cima. Então, tem uma camada grande de absorção. Ela é bem grossinha. Não sei como é que ela absorve. Mas ela é bem grossinha, gente. Não é fininha, não. É larguinha. Só achei essas barreiras aqui das laterais dela muito frouxinha. Eu acho que dependendo do bebê pode ser que isso vá. Porque eu só puxei um pouquinho, ó. Já ficou... Perdeu, eu acho, aqui de baixo. Mas ela é bem grandinha. Agora, gente, eu vou comparar com essa daqui, ó. Essa daqui eu não sei qual é a marca. Essa daqui eles dão no posto de saúde. Então, eu tinha que ir e resolvi comparar também. Dá no posto de saúde aqui. Da região. Dá pra ver que ela é bem mais fraquinha. Ela é bem mais fininha, né? Não vou nem entrar nesse mérito. Mas... Ela é bem pequena também. Bem pequena. Mas ainda é maior do que algumas marcas. Ela não tem aquela camada azul de... De coisa, não. E ela, gente, tem o diferencial. Que ela é de cola mesmo. Aqui é como se fosse um plásticozinho. Não sei se vocês conseguem ver. E aqui é uma cola mesmo. Não é igual as outras que aderem. Sem ser cola. As outras aderem. Ó. Sem ter cola nenhuma aqui. Ela é feita certinho pra aderir aqui. Nessa parte. E não soltar. Então, a desvantagem dessa daqui, gente. É que não tem como... Colou. Tá colado. Depois se descolou, que vai perdendo a cola. Bom, agora eu vou comparar com a M da Personal, ó. Essa M da Personal Tachib também. Que é de 5 a 9,5 kg. E... Achei ela fininha também, ó. A camada. Ela é bem fininha assim. Ela tem o mesmo problema da Huggies. Que ela demora pra começar aqui a barreira antivazamento atrás. Ó. Tem um pedaço só. Então, se for aquele cocô que vai pra cima. Dificilmente vai absorver. Vai vazar tudo mesmo. Ó. Essa daqui foi uma das mais justas que eu vi, gente. Aqui na lateral, aqui atrás. Foi uma das que eu vi que é menor. Então, se o seu bebê for gordinho. Essa daqui, de repente, não é uma boa opção pra você comprar muita, não. Ela é bem pequena. Comparando com a P da Pampers. É quase a mesma coisa. A abertura dela na lateral. É quase a mesma coisa de uma fralda P. Bem justa. E a parte de trás também é a mesma coisa. Se comparar com a parte de trás. Ela é o mesmo tamanho. Quase de uma... De uma fralda. Ó. O mesmo tamanho de uma fralda P. Então, é pra crianças que não sejam tão gordinhas. O comprimento também é bem próximo de uma fralda P. É uma fralda bem pequena. Agora eu vou comparar com essa daqui da galinha pintadinha. Essa daqui é a M da galinha pintadinha. Assim como a P da galinha pintadinha é bem pequena. A M também é. Ó. A barreira dela começa logo bem perto. E atrás também vai até bem lá em cima. Ela tem cintura elástica. Mas no tamanho mesmo. Ó. Ela é o mesmo tamanho de uma P, gente. Mesma coisa da Big Planet Wins. Bem pequenininha. E ela é bem justinha também aqui na lateral. Não é muito folgada, não. Somente na frente. Na frente ela é bem justa mesmo. Porque o elástico dela vem até aqui na parte de cima. Então, aqui ela é bem justa. Eu não sei como é a absorção dela. Mas ela é bem grossa. Bem grossa mesmo. Agora eu vou comparar com essa M da Premium Care da Pampers. Que diz que vai de 6 a 10 quilos. Nossa, gente. Totalmente diferente. Ela é bem grande. A Pampers em si, pelo que eu tô vendo, ela tem um formato bem grande. Vai ser bem comprida. O gel dela em cima demora pra começar. Ela é totalmente diferente das outras fraldas. Ó. Ela tem isso aqui na frente. Ela não tem cintura elástica. E ela é bem diferente, gente. Ela é mais fininha. Tem uma textura bem diferente. Ela é bem mais suave. Aqui. Você vê que toda por dentro ela é forrada. Como se fosse de um algodãozinho. Em todas as partes. Inclusive aqui, ó. É bem macio. Bem gostosinho. Ela é bem fininha. Eu acredito que a capacidade dela de absorção seja com base em outra coisa. Porque ela não é muito grossa, não. Ela é bem, bem fininha. Mas como eu nunca usei, então eu não posso dizer. Mas ela é grande. Dá pra beber usar por um bom tempo. Ela é bem larga aqui na lateral. Apesar de não ter cintura elástica. E ela é muito molinha, gente. Muito macia. Muito gostosinha. Agora eu vou comparar com essa daqui, ó. A fralda roupinha da Huggies. Também tamanho M. De 7 a 12 quilos. Ela diz que suporta 12 quilos. Então seria a maior, né. De todas aqui. Vamos ver se isso é realidade. Bom, ela não chega a ser a maior de todas. Mas ela é bem grandinha, sim. Ó, comparando com a fralda P. Ela é bem grandinha. Mas eu particularmente tô achando ela bem justa aqui nesse elástico, gente. Eu sei que tem que ser justa e não cai. Mas eu achei bem justo mesmo esse elástico aqui. E ela tem esse daqui aqui atrás que eu não sei pra que que serve. Vocês digam aí no comentário, gente. Pra que que serve esse negócio aqui? É pra subir, pra subir. Mas a fralda eu não entendi. Mas enfim. Não dá pra abrir, né, gente. Essa daqui não é igual as outras. Mas ela é mais ou menos grossinha. A camada de gel dela atrás não vai até muito lá no alto, não. Mas eu achei ela bem justa. Tanto aqui na perna achei justa. E na cintura achei bem justa mesmo. Eu acredito que dificilmente vai aguentar até 12 quilos, gente. Ela é bem... Bem justinha. Os elásticos dela são bem justinhos. Mas a fralda em si não é tão pequena. Ela é larguinha. Mas é bem justinha. E por último, gente. A última fralda que eu vou comparar é essa daqui, ó. Da Huggies vermelha. É, também não é muito grande. Ela é bem fininha também. Mesma coisa das outras Huggies. Acho que é uma característica da Huggies ter essa coisa mais fina. Atrás a mesma coisa. Demora pro gel dela começar. Ficou um bom pedaço das costas sem. Mas ela tem cintura elástica. Não achei muito grande aqui atrás não, gente. Pelo contrário. Achei bem pequena. Por mais que a cintura seja elástica, achei bem pequena aqui atrás. E legal, gente. Que até esse daqui dela é elástico. Não só esse daqui, mas também esse daqui é elástico. Na frente até que ela é maiorzinha. Eu acho que é por causa disso. Na frente ela é maior pra compensar atrás que é justa. Bom, por dentro... Eu achei ela com uma fralda curta. Em si eu achei uma fralda curta. Mas esses elásticos aqui dela é bem bom. É uma fralda mediana. Ela não é tão... Tão grossa quanto as outras. Mas é óbvio que isso não tá diretamente ligado à absorção, né, gente? Então, esse é o tamanho comparado com a P. Agora eu vou botar pra vocês todas uma do lado da outra. Pra vocês terem noção. Comparando sem a fralda P. Então, ó, gente. Em ordem de tamanho ficou assim. A menor de todas foi a Luna e iTunes. Depois veio a Galinha Pintadinha. Depois aquela que ganha no posto. Quando você é a marca é Dry. Não sei. Depois veio a Hugs Azul. Depois veio a Hugs Vermelha. Aí depois veio a Personal. Depois vem a Hugs Quer Roupinha. Aí vem essa Pampers, que é a Pampers Vermelha. Depois a Pampers Premium Care. E a maior de todas, gente. Por incrível que pareça, foi a da Kramer. Foi a maior fralda tamanho M que veio aqui. Ainda maior do que a Pampers Premium Care. Então, esses foram os tamanhos aí, ó. Bom, gente. Então, esse foi o comparativo. Espero que tenha ajudado mesmo vocês. Que de alguma forma aí dê uma ajudinha. E pra mim já deu. Já sei qual fralda eu preciso usar primeiro. E não tenho risco de perder nenhuma por causa do tamanho, né? Então, se você gostou, não esquece de dar o seu like. De dar o seu joinha aqui. Porque ajuda muito, tá bom? Um beijo. Tchau.